Um milhão de reais será usado para reforçar o caixa da Prefeitura de Varzegrande para a reforma e ampliação da ala pediátrica do pronto-socorro. O anúncio partiu do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, durante a inauguração da reforma da ala feminina da unidade hospitalar, que inclui setor de maternidade, atendimento clínico, UTI adulta e o novo centro cirúrgico. Nós estamos passando o recurso da Assembleia na ordem de um milhão de reais para o pronto-socorro de Varzegrande, para ampliação, para UTI infantil e daqui a um dia nós vamos inaugurar essa UTI infantil que está sendo construída com o dinheiro da Assembleia Legislativa devolver para o governo para fim de vir para Varzegrande. Diversas autoridades prestigiaram a solenidade, entre os presentes o governador Pedro Taques, o procurador-geral de justiça Mauro Curvo, vereadores e secretários do município. A reforma do pronto-socorro representa avanços para a saúde do município, que além do atendimento local, recebe pacientes de outras localidades. Com as obras de ampliação, a prefeita Lucimar Campos destacou que a nova estrutura dará mais conforto e qualidade nos atendimentos realizados na unidade. Hoje com essa entrega do nosso pronto-socorro, nós estamos realmente muito satisfeitas, não só pela rede Cegonha, onde 150 crianças a 180 poderão nascer aqui, mas com a ala nova da dignidade dos centros cirúrgicos que nós estamos empreendendo. Obrigado.